Senhora Presidente, senhores senadores, Senhora Presidente, eu estava vindo de casa para o Senado e o telefone não parava. Era repórter do UOL, do IG, do G1, da Folha, do Estadão, do Globo. Da revista Veja, samba de uma nota só. O que é que eu achava da declaração da ministra Maria do Rosário sobre os lamentáveis acontecimentos de ontem que eu tinha visto na televisão de ataques por parte de pessoas desesperadas às agências da Caixa Econômica Federal, onde se processava o pagamento do Bolsa Família. Eu confesso, senador Aluísio Nunes, que no domingo, vendo o noticiário, eu fiquei penalizado com as cenas que assisti, cenas tomadas, curiosamente, em vários estados. vidraças quebradas, agências agredidas e, mais do que isso tudo, pessoas modestas, desesperadas. E a notícia era de que aquilo era motivado por um boato que tinha surgido do nada noticiando o fim do programa Bolsa Família. E as pessoas com o cartãozinho na mão protestavam. A primeira leitura que eu fiz, e fiz com tristeza, é que o esforço do programa Bolsa Família, que é um programa de redistribuição de renda pública, com pressupostos de fazer com que aquele programa remeta aquelas pessoas a um patamar superior de renda ou de qualificação ou de vida. do contrário, você estaria com um programa subsidiado por 25 bilhões de reais ao ano, entregando a receita do Brasil a pessoas para fazê-las prisioneiras, dependentes politicamente. E eu me recuso a acreditar nisso. Não é possível que o governo faça uma perversidade dessa. Mas as cenas que eu vi me entristeceram muito, porque o que eu estava constatando é que o programa Bolsa Família, que é um programa, repito, bom, iniciado do programa Fernando Henrique Cardoso, Vossa Excelência se lembra, foi ministro do governo, era o Bolsa Escola. Você dava o dinheiro à família com o compromisso da família manter a criança na escola, como forma de preparar a rede familiar para o futuro melhor. E evoluíram o programa, aumentaram o programa para o programa Bolsa Família, com a simples doação de dinheiro. O que é que eu vi? Eu vi que aquelas pessoas desesperadas, atacando as agências do Banco da Caixa Econômica Federal, o faziam porque não tinham alternativa de sobrevivência. Ou seja, o programa que há algum tempo vinha existindo, estava naquelas cenas mostrando que não ia chegar a lugar nenhum, porque o Bolsa Família é uma simples dação de dinheiro, sem a contrapartida em incentivar as pessoas ou dar às pessoas a oportunidade de crescerem na vida. Ou seja, gastar os R$ 25 bilhões, dando sim a oportunidade da sobrevivência, mas estimulando as pessoas, induzindo as pessoas a enveredarem por caminhos de melhoria de vida efetiva, por qualificação, por adestramento em algum tipo de mão de obra, para conquistarem um lugar ao sol com um trabalho, com um emprego. Na hora em que eu vi aquelas centenas de pessoas agredindo as agências da Caixa Econômica, eu vi a falência do programa, porque o programa estava voltado para a doação de um dinheiro em troca da sobrevivência. Seria a falência do programa Bolsa Família. Seria deixar os miseráveis, as pessoas muito pobres, entregues definitivamente à condição de miseráveis. Essa foi a primeira leitura que eu fiz. Penalizado. Porque eu percebi ali, pelo desespero das pessoas, que aquelas pessoas não tinham uma alternativa de vida, que não aquele pedaço de dinheiro que o Bolsa Família dava. E o Bolsa Família deveria ser, como o Bolsa Escola se propôs, devia ser um gasto público voltado para melhorar a vida num primeiro momento e estimular no segundo momento uma melhoria no padrão de vida, na qualidade de vida e no patamar de vida das pessoas. Ou seja, gastar o dinheiro para ter um primeiro momento satisfatório, mas principalmente construir, pavimentar uma estrada para que as pessoas saíssem de mesmo, de verdade da condição de miseráveis, para almejar uma perspectiva de vida um pouquinho melhor. E o desespero daquelas pessoas me mostrava que não. Que o Bolsa Família era um programa para simplesmente dar a oportunidade às pessoas de sobreviverem, mas dependentes. Se aquele dinheiro faltasse, as pessoas entravam em desespero. Foi o que as cenas me mostraram. Se aquele dinheiro faltasse, as pessoas não tinham nenhuma apelação, não tinham alternativa. Não lhes foi dada a alternativa para que elas pudessem, com a sua própria qualificação, construir um futuro melhor. Uma coisa perversa, mas eu percebi isso. Mas as perguntas que me faziam, os repórteres todos, no dia seguinte ao que eu vi, a matéria e a constatação que eu fiz, é o que eu achava da declaração da ministra Maria do Rosário, que atribuía à oposição, à divulgação, à difusão deste boato. Eu quase caio de costas, senador Romero Jucá. Sabe por quê? Porque isso é uma afronta à inteligência. A excelência política lá em Roraima, como o senador Aloysio Nunes é em São Paulo, e a senadora Ana Rita é no Espírito Santo. Sabe que em política existe, em primeiro momento, o segundo e o terceiro momento tem o fato e o desdobramento do fato. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos. Como é que a oposição iria cometer a burrice de espalhar um boato inverídico para, no momento seguinte, se descobrir que não era verdade e a oposição ficar com cara de tacho e assumir a responsabilidade por um desgaste absolutamente perverso? Seria um atentado à inteligência da oposição. E a ministra, senador Aloysio, ministro de Estado, vossa excelência foi ou nunca fui. Ministro Romero Jucá já foi, ministro de Estado. Não tem o direito de se manifestar por Twitter para acusar a oposição. Ou faz ou não faz, nota oficial, de governo que tenha vergonha, é nota oficial. Assuma a responsabilidade da acusação, se é que quer fazer a acusação, com responsabilidade, a não ser que queira cometer a leveandade. Ou deixar no ar, como se a oposição pudesse acolher de bom grado aquela insinuação leviana e deixar que tudo prosseguisse para se encontrar um bode expiatório. Me chega, eu chego a avaliar que de tanta repercussão, porque foi tanto falatório, até a própria Presidente da República manifestou sobre esse assunto, ela se manifesta sobre poucas coisas, manifestou sobre esse assunto, que era um ato criminoso. A ministra acusa a oposição. Me chega a passar pela cabeça, não estou acusando, que não terá sido um ato do próprio governo para se vitimizar. Eu não sei, eu não estou aqui acusando, mas passa pela minha cabeça, senadora Narita, passa pela minha cabeça, que seria gente do próprio governo espalhando a notícia para se vitimizar. De tão boba a acusação, a oposição pode ser tudo, agora cometer um ato de burrice como esse, desculpe, isso é um atentado claro à inteligência da oposição. Jamais poderíamos fazer isso sob pena de incorrermos no pecado mortal da obtusidade, de sermos obtusos, de sermos pouco inteligentes, de sermos burros. Como disse Jorge Gerdau, Johann Peter, a respeito dos 39 ministérios da presidente, que era um ato de burrice. Seria uma burrice da nossa parte. Ouço com o prazer, senador Aluísio Dona de Ferreira. Apenas um comentário, senador Agrippino. Porque se fosse um crime, e é um crime, é o caso de perguntar a quem interessa o crime. Seguramente a oposição, não. Porque, como bem a vossa excelência disse, a oposição correria o risco gravíssimo de ser desmascarada no momento seguinte. Ao passo que, para o governo, eu não quero também fazer essa insinuação, mas que, para o governo, forneceria uma excelente oportunidade de reafirmar o compromisso do governo, que de resto é nosso também, da oposição, de manter o Bolsa Família. Evidente. Nós temos todo o interesse em manter aqueles milhões de brasileiros que o programa diz ter tirado da miséria, que foram muito menos, porque os R$ 70,00 com a inflação do período decorrido já significam R$ 77,00. Infelizmente, a quantidade de brasileiros que com aquele dinheiro baixaram para a linha de pobreza aumentou. Não é mais aquilo que é pregoado pelo governo. Mas esse é o outro lado da história. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que, a partir do fato das manifestações do governo, da própria presidente da República, impõe-se aos órgãos de investigação do governo, à Polícia Federal, a identificação dos responsáveis. Porque este assunto é grave, situou-se no plano da difusão de uma boataria pelo Brasil inteiro, é o que se supõe, prejudicou pessoas, prejudicou patrimônio público e é preciso que se esclareça quem foi o responsável por isso daí. Uma coisa é certa. Da oposição, de nós, sabermos de um fato como esse, jamais. Seria ato de burrice. Agora, a coisa precisa ser esclarecida? Precisa. Até para que o programa Bolsa Família, que nós queremos que continue, que prossiga melhorado, consertado, objetivando em caminhar as pessoas para um patamar melhor de vida, merece, em nome de sua continuidade, merece a explicação. Este fato que maculou, que colocou na cabeça das pessoas uma dúvida, continua ou não continua, até em nome disso, da reafirmação de que continua, é preciso que se encontrem os responsáveis pela divulgação, pela difusão do perverso, do perverso boato que levou pessoas ao desespero, as agências da Caixa Econômica com seu cartãozinho na mão, brandindo, em busca do último refúgio, da última esperança.